Olá, tudo bom com você? Mais um dia para abrirmos a palavra e vermos o que Deus vai falar para a gente hoje. Um episódio bonito, lindo, de uma cura de um cego, que faz com que a gente reflita a cada dia na visão de mundo que a gente tem. Jesus Cristo era mal compreendido até pelos seus seguidores. A palavra do Senhor diz que estava ali ele falando para os discípulos sobre os últimos eventos. Sabe o que aconteceu? Pedro não compreendeu. Pedro quis repreender Jesus. Jesus olha para Pedro e diz assim, arreta de mim Satanás. Ou seja, os próprios discípulos conseguiam ver o ministério dele e não compreender. Hoje você vai lembrar que às vezes a visão física não é suficiente para enxergarmos aquilo que Deus tem para oferecer para a gente. Entra em cena um cego. Entra em cena alguém que passava ali querendo ver cabelo, querendo ver cor, querendo ver coisas. E ele só imaginava. Mas sabe o que nasceu no coração daquele homem? Esperança. No coração de Bartimeu nasceu a esperança de ver, dele encontrar com o Senhor e o Senhor curá-lo. Eu queria que você lembrasse desse texto da Bíblia que encontra-se lá em Marcos. Marcos capítulo 10. A palavra do Senhor diz assim, Marcos capítulo 10, a partir do verso 50, diz assim, Lançando-se a capa, levantou-se em um salto e foi ter com Jesus. E perguntou a Jesus, o que queres que eu faça? Respondeu o cego, mestre, que o torne a ver. Olha o milagre. Então Jesus no verso 52 diz assim, vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou-o a ver e seguia Jesus estrada fora. Naquele dia quem enxergou foi o cego. Antes da cura ele já tinha enxergado. Eu quero dizer para vocês que existem muita gente. Existe muita gente que segue Cristo e parece que não consegue se comprometer com Ele. Parece que não consegue compreender aquilo que Ele quer para a tua vida. Os discípulos foram exemplos vivos disso. Tem gente também que segue Cristo sem compromisso algum. É uma multidão, está ali no meio dos crentes, curioso para ver o que Ele faz, mas não se comprometia. Fora o grupo dos que estão aí, fora que estão totalmente separados. Não tem interesse em conhecer esse Cristo que mudou a minha vida e a tua vida. Hoje eu queria dizer, sabe o quê? Da mesma forma como Bartimeu viu antes de enxergar. Eu queria que você olhasse para o Senhor agora e começasse a ver aquilo que você não conseguiu ver ainda. Sabe o quê? Um milagre acontecendo na tua vida e na minha vida. Um milagre acontecendo na vida de quem você ama. Sabe qual é a maior lição que eu aprendo na lição de hoje? Sabe qual é? É a de que para enxergar Deus na minha vida eu posso fazer isso a pé de olhos fechados. Eu posso fazer isso sem mesmo enxergar. Basta ter fé e acreditar que o mestre dos mestres pode ensinar muito mais coisas. Termina a lição dizendo assim, tem coisas que a gente vai aprender de forma progressiva. Eu não posso exigir de quem está entrando agora, conhecendo agora a palavra daquele que já conhece há muito tempo. Mas sabe o que eu percebo em todo o cenário visto na lição de quinta-feira, na lição de hoje, é que o aluno aprendeu com o que ouviu antes mesmo de enxergar. Eu queria que você aprendesse hoje, sabe com quem? Com o nosso Senhor e as promessas dele para a tua vida. Se ele disse que a bênção virá, acredita, ela virá. Que Deus te abençoe. Que você hoje seja um aluno que entenda, compreenda e mesmo sem enxergar, você consiga ver Deus trabalhando na tua vida. Fecha teus olhos, vamos falar com Deus. Deus, Pai querido, Pai amado, abençoa cada filho teu que está ouvindo a tua voz hoje. Que o Senhor nos faça enxergar aquilo que nós não estamos conseguindo hoje. Que o Senhor nos faça ver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida. Nós te rogamos tudo isso no nome de Cristo Jesus, amém. Um abraço e fica com Deus. Amém. 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 Amém.